Olá, estaremos apresentando o trabalho intitulado como Avaliação Ergonômica de Residências Universitárias da Universidade Federal do Ceará. Esse trabalho teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento de diretrizes de projetos de residências estudantis. A metodologia utilizada foi a MEAC e foi realizado o estudo de caso de duas residências estudantis da UFC localizadas no campus Benfica, a Rio 125 e a Rio 25. Em relação à avaliação física da Rio 125, se trata de uma arquitetura modernista da década de 60, de autoria do arquiteto Ivan de Brito, construída para ser uma residência universitária com capacidade para 96 moradores. Ela possui quatro pavimentos e a caixa repousa sobre um conjunto de pilotis em volume curvo. No segundo e no terceiro pavimento estão localizados os dormitórios, sendo os dois na extremidade direcionada a pessoas com deficiência e as pontas centrais para uso em geral. A partir da avaliação desse uso, foi possível perceber que há uma adequação do uso em alguns momentos, aqui representada através dos modelos na cor verde. Há também uma interferência nesse uso, representados pela cor amarela. E há também a inadequação desse uso através da cor vermelha que é representada. Através da falta, é possível perceber que há uma falta de espaço abaixo da bancada para a entrada da cadeira de rodas, a altura do filtro é inadequada e há também o uso do espaço da cama para armazenamento. Nesse segundo slide, é possível perceber que há uma falta de manutenção, existe imobiliário quebrado, o uso da cama também para estudo e a alocação de prateleiras para armazenamento. Em relação ao conforto, no conforto acústico foi possível perceber que apenas um dormitório é inadequado, porém os moradores consideraram como sendo muito barulho. Em relação ao conforto térmico, os dormitórios apresentaram valores acima do indicado, mas os moradores entenderam como sendo neutro. Em relação ao conforto domínico, é parcialmente adequado e os moradores identificam os dormitórios como sendo confortável, porém a copa ainda é muito escura. Em relação à análise da percepção na Rio 125, foram feitas duas perguntas, uma direcionada às ideias e imagens que vem à mente quando se pensa na residência ideal e a segunda sobre as ideias e imagens quando se pensa na residência em questão. Em relação à residência ideal, os critérios mais utilizados foram questões relacionadas a eletrodomésticos, cadeiras, sofás, equipamentos de lazer e boa acústica. Em relação à Rio 125, foram apresentados como um bom espaço de socialização, quartos pequenos, imobiliário inadequado e uma acústica ruim. Em relação à avaliação física da Rio 25, se trata de uma residência unifamiliar reformada para uso como moradia coletiva. Ela possui apenas dois elementos, tanto no térreo quanto no superior existe a presença de dormitórios, cada um deles com quatro dormitórios. E aqui a gente trouxe a análise de quatro deles. Pode-se perceber que na grande maioria dos espaços há um uso adequado, porém a gente ainda vê a questão da adequação e também da inadequação no uso simultâneo de cama e bancada. Aqui na foto é possível ver que há uma inadequação do layout, a adaptação de instalações elétricas, o uso da cadeira também como bancada de apoio e pouco espaço de alunos. Em relação ao conforto, na questão acústica, os dormitórios apresentam valores adequados, porém os estudantes entenderam como tendo muito barulho. Em relação ao conforto térmico, os dormitórios apresentam valores adequados, mas as moradoras consideram como sendo quente. Em relação ao conforto lumínico, os valores são inadequados em alguns dormitórios, porém as moradoras consideraram como pouco iluminados. Em relação à avaliação da percepção, em relação ao Rio Ideal, os principais critérios apresentados foram a presença de eletrodomésticos, vivências e jogos e passateiros. Em relação à residência 25, os critérios apresentados foram boa estrutura, de sala de estudos, casa bonita e agradável, espaço externo, mal aproveitado, pouco espaço de convivência entre outros. Por fim, tem-se que na Rio 125, o espaço de dormitórios é inadequado para três estudantes, o dimensionamento do barulho é insuficiente, a bancada só permite o uso de um estudante por vez, o uso da alvenaria não permite alteração de layout e, apesar de quatro quartos serem considerados como sendo para PCD, apenas um é adequado. Em relação à Rio 25, o dormitório é adequado para dois estudantes, o mobiliário é suficiente, os problemas de layout são facilmente resolvidos com rearranjos, o problema de espaço para estudo pode ser resolvido com a adição de bancadas e luminárias e, apesar de vagas para PCDs serem insuficientes, a possibilidade de ajuste de layout e a existência de quarto no térreo faz com que essa residência atenda melhor aos critérios de acessibilidade. Obrigado. Obrigado.